E também com todas as obras e investimentos aqui em Manaus Rivas e todos os municípios da região também vamos dar uma atenção especial à preocupação que está ilustriando a prefeita que é em relação ao corpo de bombeiros. Já está resolvido? Vamos esperando o federal. É assim, nós não deixamos para depois. Só deixar para depois, cair no esquecimento e acaba não acontecendo. Tem que resolver a obra.